Este vídeo mostra o automóvel em chamas. O carro pegou fogo dentro da garagem de uma residência na rua Coronel Pedro Martins, mais conhecida como Rua do Correio, no centro de Caratinga. O incêndio em veículo foi registrado pelo Corpo de Bombeiros na noite desta quinta-feira. O Toyota Corolla ficou completamente destruído pelo fogo. Na chegada aqui da guarnição no local, o carro já estava em chamas, no interior da garagem, no qual efetuamos o combate. E no interior da residência encontrava-se uma vítima, uma senhora, mas que já estava nos fundos da localidade da residência, não sofreu danos nenhum. E foi feito o combate às chamas. Dentro da residência, muita fumaça. Subimos com a senhora, com a idosa, para o terraço para não inalar nenhum tipo de fumaça. No momento das chamas, uma senhora de 91 anos e a cuidadora dela se encontravam no interior da residência. Os bombeiros utilizaram uma escada que foi colocada na sacada para entrar e realizar o socorro da vítima. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, também foi acionado e prestou socorro à idosa. Jair é filho da idosa que mora na casa e contou que assim que soube do fato, foi rapidamente para o local. Eu fiquei sabendo do fato, eu estava lá na casa de um amigo meu que vai mudar, ajudar ela a mudança lá. Aí a minha esposa ligou que o Corolla estava pegando fogo. Aí eu desci rapidamente, assim que ela me ligou, eu desci. Quando eu cheguei, os bombeiros já tinham apagado o fogo, já estava tudo controlado, graças a Deus. O bombeiro chegou na hora certa, a polícia militar deu todo o apoio aqui, tudo certinho. Agora eles vão ver o que é esse caso que aconteceu, né? É inexplicável, Praticado. É inexplicável, né? Porque eu estive aqui hoje, na casa dela, estive de tarde, tudo tranquilo. A cuidadora falou que estava tudo tranquilo. E de uma hora para a outra apareceu esse fogo aí. E na parte de baixo o fogo foi total, né? Segundo informações, a idosa passa bem. Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas estavam bem altas na parte do motor do carro. A atuação rápida do corpo de bombeiros evitou que o incêndio tomasse maiores proporções. Poderia ter acontecido de o fogo, que elas chamam de estar muito alto, e a garagem, né? E a garagem, a residência em cima, né? Então, com o calor intenso que foi para a residência, se não fosse combatido rápido, né? Se não a ação não fosse rápida, poderia sim ter passado o incêndio para a residência. A perícia da Polícia Civil também esteve no local para apurar as causas das chamas. Na garagem, perto do automóvel, a perícia recolheu resquícios de uma garrafa de vidro que possivelmente continha algum tipo de líquido inflamável. Imagens de uma câmera de segurança da localidade obtidas pela Polícia Militar mostram o momento em que um homem joga um objeto com fogo dentro da garagem e, em seguida, corre do local. Por meio das imagens da câmera, a PM identificou e prendeu o suspeito de provocar o incêndio criminoso. Trata-se de um indivíduo de 62 anos que já havia sido preso nesta quinta-feira pela manhã por atear fogo na janela de uma residência na rua Vereador Lindolfo Soares de Carvalho, no bairro Santo Antônio. Ele estava com um galão contendo gasolina e um isqueiro. A Polícia Militar efetuou a prisão desse indivíduo, sendo ele devidamente identificado. Na noite de ontem, um indivíduo com as mesmas características físicas, inclusive vestimentas, teria imagens do circuito de câmera, conseguiram flagrar o momento em que ele sentou na calçada, entornou, a princípio, alguma substância líquida em um objeto e veio atear fogo em um veículo que estava no interior da garagem. Após o fato, esse autor evadiu. Hoje pela manhã, dando continuidade às diligências, a Polícia Militar conseguiu chegar até um indivíduo com as mesmas características, inclusive estava usando as mesmas roupas usadas na noite de ontem quando atiou fogo no crime. Esse indivíduo, ele estava em surto psicótico, a princípio em abstinência de drogas. Esse cidadão foi imobilizado e preso. O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e segundo a PM, por estar em surto psicótico e incapaz de responder pelos seus atos, ele não soube explicar o motivo dos fatos. No fato lá da rua Coronel Pedro, na rua Vereador Lindor Soares Carvalho, lá ele alegou que a dona do imóvel teria lhe ameaçado em data anterior. A pessoa está viajando no momento, a gente não foi possível apurar a versão dela, qualquer nexo de causalidade com o fato. E, pelo que nós apuramos, o fato dele ter atiado fogo no carro ontem poderia ter ocorrido como qualquer outro veículo que estivesse em via pública ou de fácil acesso, como ocorreu. Que ele conseguiu passar o braço para o lado do interior do portão, onde que ele arremessou um objeto contendo substância líquida, inflamável e, inclusive, foi apreendido um galão contendo gasolina no local. Felizmente, conseguimos identificar, foi feito cruzamento de informações com os registros anteriores. É um indivíduo que está com problema de saúde, precisa ser medicado e, felizmente, a gente conseguiu retirar de circulação e evitar que ele venha a lesionar alguma pessoa ou, bem como, danificar o patrimônio particular de qualquer outra pessoa da cidade. Obrigado. Obrigado.